O evento se iniciou com as bênçãos do Padre Edivan da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Paraupebas e em seguida com o missionário Rivaldo Mendes, com muito louvor e adoração. Quem é o dono do tempo que nos presenteia todos os dias com este ar de felicidade, um coração manso, um coração macio de poder transportar de um tempo para o outro toda a imaginação do outro. Uma noite marcada de homenagens, celebrações, festas. Assim aconteceu o culto ecumênico da Academia Canense de Letras, completando seus dois anos de existência aqui no município. Com a presença de autoridades públicas como Moisés Souza, representante da IOEPA, Imprensa Oficial do Estado do Pará, que destacou a importante relação entre as academias do Estado. Primeiro, é uma satisfação em nome da Imprensa Oficial do Estado do Pará ter participado dessa festa aqui, porque não deixa de ser uma festa, mas em comemoração aos dois anos da Academia Canense de Letras e dizer que em nome da imprensa a gente tem buscado fortalecer a literatura paraense em todo o Estado do Pará. E a gente percebe que nós temos muita riqueza, muitas produções literárias, e Canaã não está fora disso. Então, para a gente, é uma satisfação vir aqui, prestigiar esse evento, e ao mesmo tempo valorizar a cultura e a literatura aqui de Canaã, e a literatura e a cultura paraense. Você acredita que esse relacionamento e fortalecimento ajuda ainda mais ao Brasil ser um país de uma educação melhor para os brasileiros e para os futuros também? Com certeza. A literatura é importante para a evolução de um país, para o desenvolvimento de um país, para o resgate da memória histórica de um país. Porque um país sem memória é um país sem história. E, para a gente, a literatura faz parte disso. Ao você resgatar autores paraenses e brasileiros, históricos, que têm uma importância para o fortalecimento da cultura e da literatura, você, ao mesmo tempo, está fortalecendo a memória e a história de um povo. Como vice-presidente da FALPA, nós estamos nos 28 municípios do Estado do Pará, que trabalham com academias, que momentos como este servem para fortalecer a literatura regional. E o nosso papel é estar presente em todos os municípios do Estado do Pará, para que os escritores possam ter uma vitrine e para que também possa fortalecer o livro e a leitura. Essa é a missão principal da Academia, o fortalecimento da literatura regional. Ronaldo Pinheiro é presidente da ATLA, Academia Tocoriense de Letras, e veio prestigiar o evento com grande satisfação. Nós acreditamos que fazer literatura é se manter conectado. Então, quando nós produzimos uma obra, nós conectamos aquilo que pensamos ao que a outra pessoa pode vir a pensar. Possibilitamos a ela ter acesso ao que pensamos, geramos conexões. E nada melhor do que estarmos conectados enquanto academias, dentro de uma rede, como parceiras de municípios vizinhos, próximos, e como uma rede dentro do Estado inteiro, que é a nossa Federação das Academias de Letras do Estado do Pará. Por isso, é fundamental uma rede de conexões, de parcerias, e, claro, ninguém é melhor do que todos nós juntos. E qual é o recado que você deixa hoje para cada acadêmico dessa associação que existe aqui em Cana? É só o começo. É literal luta. É lutar para existir. É lutar para ganhar espaço. É lutar para que as pessoas conheçam aquilo que a gente pensa. Mas uma coisa é certa. Quem luta é merecedor da vitória. Quando nós não desistimos, é certeza que algo nós conseguiremos. Ainda durante a cerimônia, os acadêmicos receberam o diploma de membro imortal da Academia pelas mãos de escritores e familiares. Já o presidente da Academia de Letras em Canaã, Júnior Vaz, falou com a nossa equipe que trouxe novidades para este ano. É muito emocionante hoje nós estarmos completando dois anos de fundação. É um desafio muito grande a gente implantar a academia no município. No segundo ano, legalizar e hoje completar dois anos de fundação. A gente agradece muito a Deus pelo dom da vida e por prestigiar esse momento da nossa academia e poder eternizar esse cidadão e cidadãs que vocês estão vendo aqui atrás nesses quadros permanentes. A história de cada um, a cultura de cada um, o direito de ser artista de cada um, de escrever, de usar a escrita e fazer um livro. Estou muito feliz e muito emocionado com esse momento. Durante a sua fala, você citou dois projetos para este ano de 2023. Conta para os nossos telespectadores o que a academia prepara para este ano. Esse ano de 2023, o primeiro projeto da academia, que é o primeiro edital, vai ser para a escolha do hino da nossa academia. Então você que é compositor, escritor, que gosta de escrever músicas, que gosta de criar melodias para músicas, já se prepare. Quando o edital sair para você se inscrever, teremos premiação para as pessoas selecionadas, que vai ser o hino oficial da nossa academia. Então se prepare, daqui a pouco chega o edital e a gente vai poder escolher o hino da nossa academia feito por você, que é a compositor aqui de Canão dos Carajás. Obrigado. Obrigado.